Fala minha galera, hoje eu estou aqui com Antônio Rufino, sertão Mamoeira. E aí Antônio, tudo bom? Tudo bom. É, hoje apareceu por aqui, estava sumido, não foi? Foi, hoje eu parei aqui para tomar um café na minha amiga Tico Lino, aqui no Sinto Altos, aqui de Jatobar. Eu sempre que venho para essas bandas, eu dou uma paradinha aqui para bater um papo, botar os assuntos em dia. E estar mais um artista, tocador de pifes, é uma alegria imensa. E aí, como foi que surgiu o canal Sertão Mamoeira? Então, o canal Sertão Mamoeira, ele surgiu, assim, a gente com vontade, ele está mostrando as coisas do Sertão, o dia a dia do Sertão. E eu achava bom, eu comecei a fazer uns videozinhos e achei bom. Fui botando lá no YouTube e estamos aí, na luta. E de lá para cá, eu não me arrependi não, eu achei bom. Sempre fazendo vídeo. Mostrando as coisas do Sertão, né? É, aqui o Sertão é lindo demais. A cada passada que você dá, você vê uma coisa bonita, uma coisa diferente. Bom, por exemplo, eu estou aqui sentado, eu estou apreciando aquela casa, o dia a dia, foi tão bonita. Então, o pé de mandar caru, dois pés de mandar caru, uma casa bem feita, bonitinha. Você anda por aqui, você só vê esse cenário aqui, tão bacana, o dia a dia, aí você para em um lugar que nem esse aqui. Bonita é ela, alisada, eu deixo ela bem lisinha. Ah, você também é profissional. Aí você fica meditando na vida, escutando o canto dos pássaros, as coisas aqui. Roça de mandioca, roça do pessoal plantando feijão, tudo isso é coisa boa, né? É verdade. Então, hoje eu estou passeando e trabalhando ao mesmo tempo, estou sendo feliz até demais. Então, aqui está o pifeiro, pessoal. Depois, nós vamos estar mostrando aí no vídeo, tocando aí. Vamos combinar aí com a troca para dar uma troca de um dia aí no canal. Eita. Aldirio também toca, né? É, Aldirio é o chefe, né? É, Aldirio, Lênus. Aqui é tudo artista, né? É, verdade. Então, é isso aí, pessoal. Estou aqui mostrando um pouco do sertão aqui, ó, para vocês. Estou com uma palestra mais Antônio Rufino aqui. Logo, logo, o nome do canal vai mudar, né? Estou caçando um nome aqui e vai dar tudo certo, né? Você que está postando coisas do dia a dia, da roça, do campo, você... Então, é isso aí. Obrigado, Antônio, pela palestra. Opa, de nada, meu irmão. Está mais ordem. Esse é o primeiro de muitos. Valeu. Ó. Ó.